Aqui é indo para Vicenza? Sim, para Asiago, de montanha. Qual o nome das montanhas? Asiago. Asiago? É lindo, né? Era de Formaggio. Era de Formaggio. Era de Formaggio. É bonito, ó. Sim. Parece que está tão pertinho, né? Parece que foi uma montanha com a canela que eu gostei. Claro, é isso. Se você ver o posto de gasolina, ele vai ficar com caralho. Agora vai estar fechado. O posto de gasolina também fecha, meio dia e meio? E abre as três? Tipo assim, ele é sempre aberto, mas para o Brasil ele fechava sempre. Não todos, não todos. Se for grande, ele fecha. Eu vi uma placa no posto de gasolina, falando assim, fechado, meio dia e meio, para almoço. Um posto de gasolina. Às vezes fecha. Mas assim, aí o selfie você faz sozinho. Quandoihila é uma menina por lépas e meioム, ela está batendo... Quando ele alguma coisa, vai vender pra gente para os EUA dos EUA dos EUA queridos E aí o seuzech. Obrigado.